Oi, estava sozinha, chorava o tempo todo e um dia eu acordei Não sabia o que fazer, peguei a Bíblia e li uma palavra que me fez entender Oi, mas você não vai acreditar estar por onde está o meu ódio E meus Jesus, eu abracei até que me viu a nova história Acreditei em tudo, eu sou você Eu já não me aguentava mais Sofri tanta desilusão Pois o que o mundo oferece Tanta sequidão Pois o que o mundo lhe dá É só lembrar de vão para vocês Sofri tanta desilusão Pois o que o mundo oferece Tanta sequidão Pois o que o mundo lhe dá É só lembrar de vão para vocês Morri Morri Então eu percebi Que só tendo Jesus em mim Tanto que o que o mundo lhe dá É só lembrar de vão para vocês Porque o que a vida está no meu coração E o que o mundo lhe dá E o que a iPhone lhe dá E o que o mundo lhe dá Sofrer tanta desilusão Pois o que o mundo oferece Tanta ceguidão Pois o que o mundo lhe dá Resona a imitidão Não, não aguentava mais Sofrer tanta desilusão Pois o que o mundo oferece Estou na imitidão Gratidão Pra você